E eu, Nerds, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Armindo Ferreira, seu amigo geek. E o pessoal da Logitech me mandou para testes aqui para eu escrever um review para o meu blog, o MX518, que é um mouse antigo, porém ele veio todo reformulado, então é uma atualização, um update interno do MX518, para alguns um clássico na área de mouses. E hoje a gente vai abrir a caixa, juntinhos, mas claro, depois a vinheta. Eu sei que vocês gostam de uma abertura de caixa, né? Antes disso, deixa eu mostrar a caixa aqui do MX518 ou MX518, como você preferir aí, né? Eu vou mostrar a caixa para que se você for na loja, você identifique facilmente no ponto de vendas, né? Está aqui a lateral, aqui a parte traseira da caixa, com algumas especificações, e aqui a outra lateral para vocês verem. E agora vamos, claro, opa, cadê meu foco? Está aqui, vamos, claro, abrir essa caixinha. Então vamos lá. Como eu já explico em outros vídeos, né? Mas às vezes você é uma pessoa que está assistindo pela primeira vez, ou não era assinante do canal, espero que seja agora, as marcas mandam essas caixas para a gente fazer teste, mas outras pessoas fazem também. Então, não quer dizer que essa caixa está sendo aberta pela primeira vez, a gente está abrindo pela primeira vez juntos aqui. Olha aqui, então tem uma proteção de papelão, e uma orientação aqui que é meio de instalação, que é você conectar o mouse numa porta USB, e depois entrar no site logitech.com.br, barra suporte, barra MX518, para baixar os drivers aí do mouse, e provavelmente algum software de configuração, afinal de contas ele tem botões configuráveis. Então vem na caixa aí, essa proteção de papelão, um manual, está aqui o manual em alguns idiomas, O que mais que vem nessa caixa? Vamos ver. E o mouse, né, que é o que vocês estão esperando, provavelmente, está aqui, deixa eu colocar a caixinha aqui do lado, vem essa proteção de plástico, parece aquela proteção de ovo de Páscoa, está aqui, e aqui então está o mouse da Logitech, vou mostrar ali em bastante detalhes para vocês, está aqui os botões na lateral, a parte inferior aí do sensor, a pegada dele, ele tem um, acho que é um glidezinho aqui, talvez para compensar alguma coisa na hora do uso, depois esse tipo de coisa vai aparecer no review, né, então está aqui, vou chegar mais perto, para quem gosta de detalhes aí dos hardwares, né, dá para ver então, aí o sensor e os glidezinhos aqui, e aqui a outra lateral do mouse, ele de frente, ele aqui de costas, e ó, além desses dois botões, opa, daqui ó, desses dois botões laterais, deixa eu mostrar direitinho para vocês, na superfície dele tem mais aqui ó, eu vou usar a minha luz auxiliar aqui, para vocês verem melhor, então tem um, dois, três, aqui, dois na lateral, além dos outros dois que a gente já está acostumado, e, aqui também, né, tanto o botão, quanto a rodinha, e aqui o cabo dele, com a entrada USB, muito bom, então está aqui ó, o Logitech G, MX518, vou pegar uns gamezinhos, para jogar com ele, para fazer umas imagens jogando, vai ter review no meu blog, depois se vocês quiserem, eu faço review aqui no canal também, é só colocar nos comentários, outro dia um assinante, falou que não estava achando review, eu coloquei o link lá para o meu blog, ele falou, poxa, achei que ia ter um review em vídeo, se vocês gostam dos reviews em vídeo, também peçam aí nos comentários, que vai ser um prazer, gravar para vocês, mas se vocês entrarem lá no meu blog, blog do armindo.com.br, tem sempre review dos produtos, que eu testo, aqui no meu escritório, bom, então está aqui ó, Logitech MX518, ou MX518, como você queira, a gente vai testar, e jogar um pouquinho com ele, e depois eu vou contar para vocês, o que eu achei desse mouse, e antes de encerrar o vídeo, eu vou mostrar a pegada do mouse, que todo mundo quer saber, se ele preenche a mão, não preenche, como que ele fica, tem uma curvinha aqui na lateral, dá para encaixar bem o dedo aqui, aê, aê, agora acho que eu mostrei, tudo que eu tinha que mostrar do mouse, bom, espero que vocês tenham gostado, depois, então, a gente se encontra, no próximo vídeo, um abraço, e até... e aí e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto